Quando eu te vi passando Você estava usando Um vestido vermelho Você estava vestindo Um vestido vermelho Ele não era só vermelho Ele tinha pintinhas brancas Eu, quando te como Eu fico completamente alucinado Quando eu te vejo Minha amanita Eu fico Com vontade imensa De te comer Quando eu acordo Eu não escovo os dentes Eu enxago a minha boca Como um aguardente Logo pela tarde Eu não tomo banho Porque você é Me lambe inteirinho Minha amanita Eu te amo tanto E por você Eu como até a minha urina Minha amanita Minha amanita Você nasce num lugar distante Passa frio Mas eu te amo tanto Eu te amo tanto Uma experiência dos grandes filhos Que eu fico muito Obrigado.